Música Oi gente, tudo bom? Aqui é a Bruna e eu vou dar início a uma nova coluna aqui no canal, o Review Facts. No Facts, a gente vai reunir os principais fatos ou curiosidades sobre vários aspectos de Resident Evil. O tema da edição de hoje é um dos personagens mais queridos da franquia e também o meu preferido, Albert Wesker. Vamos começar? Fato número 1 O Wesker é o personagem com mais aparições na franquia. Não é à toa que o Albert Wesker é tão popular, né? Ele é o personagem que tem mais aparições nos jogos da franquia. Resident Evil 1, Remake, Resident Evil 0, Cold Verônica, Resident Evil 4, Umbrella Chronicles, que ele é o protagonista, Darkside Chronicles, Resident Evil 5, Uff, e também é um personagem jogável no Mercenaries 3D para o Nintendo 3DS, além de ser um dos personagens do Raid Mode de Revelations 2. Além dos jogos da franquia Resident Evil, o Wesker também deu as caras em outros títulos da Capcom, como Marvel vs Capcom 3 e também em Lost Planet 2, em que ele entrou como personagem bônus, provavelmente porque Lost Planet e Resident Evil 5 tinham o mesmo produtor na época, o Junta Keus. Vale lembrar que o Wesker também estrela três relatórios, os famosos Reports. O primeiro, o Wesker's Report, lançado com a edição de aniversário de 5 anos da série, o Wesker's Report 2, lançado originalmente no site oficial do remake do primeiro Resident Evil em 2002, e o Wesker's X-Ray Report, lançado junto com uma edição especial do Umbrella Chronicles. Fato número 2. Ele tem golpes de Street Fighter. Em Resident Evil 5, no modo Mercenaries e no Versus, e também no Mercenaries 3D do Nintendo 3DS, o Wesker possui dois golpes inspirados em Street Fighter. Um deles é o Tiger Uppercut, do Sagat, e o Jagar Quick, do Adon, que é um aprendiz do Sagat. Apesar de ter os mesmos nomes dos golpes de Street Fighter, as porradas do Wesker não são muito parecidas com as originais, não. Mas vale a referência. Fato número 3. A voz do Wesker já foi inspirada em um personagem da Disney e um cantor famoso. O Wesker já teve quatro dubladores. Pouco se sabe sobre o primeiro, do Resident Evil original, que era o Sérgio Jones. O segundo dublador foi o Richard Vogt, que interpretou o Wesker no Code Verônica, no Resident Evil Zero e no Wesker's Report. O Richard Vogt parecia gostar muito de fazer o Wesker, e ele dizia que a principal inspiração dele para fazer a voz era o Sheree Khan, que é o tigre do filme Mogli e o Menino Lobo da Disney. Os dois últimos dubladores do Wesker foram o Peter Jessup e o DC Douglas, que inclusive são amigos. O Jessup inicialmente se inspirou no David Bowie, que é um cantor britânico famoso por uma série de músicas como Heroes e Diamond Dogs, para interpretar o Wesker, mas sem usar muito o sotaque britânico dele. Já o DC Douglas mergulhou fundo na inspiração do David Bowie, e colocou tudo em mais um pouco de sotaque britânico, especialmente no Umbrella Chronicles, em que o Wesker basicamente parece o David Bowie narrando o jogo. Fato número 4. O Wesker pode ter vindo da Matrix. Ainda que nada oficial diga isso, o visual do Wesker e as habilidades dele parecem claramente inspiradas no universo da Matrix. Os óculos escuros, que são característicos dos personagens dos filmes, já vinham desde o primeiro Resident Evil, mas se mantiveram para esconder os olhos vermelhos do Wesker depois que ele ganhou os poderes. Os movimentos do Wesker em Code Veronica também lembram bastante os movimentos dos personagens de Matrix, especialmente quando eles são mostrados meio que em câmera lenta, como se a imagem fosse decomposta frame a frame. E em Resident Evil 5 parece que as influências continuaram, com a roupa do Wesker ficando super parecida com a do Neo do Matrix, com o sobretudo longo preto. Fato número 5. Ele tá morto. O último fato sobre o Wesker é triste, mas é um fato. Ele tá morto. Apesar da relutância dos fãs e do personagem acabar retornando em alguns jogos que mostram o passado, ou em extras, tipo o Raid Mode, pra cronologia, o Wesker tá mesmo morto. Existe aquela lenda que no final do Resident Evil 5 os mísseis atirados pela Sheva e pelo Chris passaram pelos lados da cabeça dele e tudo mais, mas ainda que muitos de vocês cogitem isso, um dos principais nomes atuais de Resident Evil, o Masashi Kakawata, já confirmou há alguns anos que mesmo que muita gente queira que o Wesker volte, isso não vai acontecer. Isso provavelmente se deve ao fato de que a morte do Wesker fechou todo um arco em Resident Evil que também envolvia a Umbrella e o legado dela. Mas, porém, contudo, entretanto, não quer tarde pra sonhar, né? Vale lembrar que o Wesker já morreu antes, em Resident Evil 1, e foi criada toda uma história pra justificar uma ressurreição do personagem, o que só tornou a trama dele ainda mais interessante. Dá pra dizer então que, por enquanto, o Wesker tá morto e enterrado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro Facts. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês sobre essa nova coluna aí nos comentários e também que vocês fizessem sugestões sobre o que vocês gostariam de ver aqui, seja sobre personagens, jogos, enfim. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí